Você que pediu a cereça do Jaldo pra comer água, volume 2, segura essa aqui ó Me codações não param de atormentar minha cabeça como o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça sem você E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça sem você Se tocar mais uma, eu tomo a dose agora Por gentileza, maestro Puxa mais uma daquelas que machuca Isso aí, daqui a pouco mais aquela que machuca Pessoal, é o Jaldo Rodrigues Seresta de luxo aqui Pra beber água, né? Comer água, né? Tamo junto Tamo junto, Jaldo Rodrigues Eu acho que é a primeira vez Faz tempo que eu não faço Não lembro Tem que pesquisar Tem muito vídeo aqui, né? Então tamo junto Hoje é 15 minutos Aqui no nosso Boost Up Show Mas se atingir uma pontuação aí Em 10 dias Vamos pra carreta Na live, pessoal Na live Que tem mais de uma hora Até duas horas Jaldo Rodrigues é o candidato Com nossos amigos do Chat Love O que que é o Chat Love? É nossos amigos lá Que eu apelidei muito carinhosamente De Chat Love Que é muito amor Muito sossego lá Muita paz Tamo junto Vamos lá com a seresta Do Jaldo Rodrigues Hein, pessoal? Bora lá Tamo junto 19 horas todo dia Abraço o Chat Love Abraço os divulgadores Do Youtube Do Kawaii De todas as mídias Solta mais um Calma Assim, ó Pra começar, eu apaguei todas as fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo que não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu, gritando dor E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo que não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu, gritando dor E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade do teu corpo nu Aquela velha pergunta, né? Se é ex ou se não é Eu vou responder agora Eu tô morrendo de saudade do teu corpo nu namorada? Não é não, hein? Ela é a próxima ex, sexualmente incapaz de fazer o amor que cê fez. Enquanto cê não volta, vai ter próxima e a próxima e próxima ex, sexualmente incapaz de fazer o amor que cê fez. São só te amos que eu nunca amarei, até a próxima ex. Seresta do Jaldo, pra comer água, volume dois, avisa que o dono da sofrência acabou de chegar. Segura! Não vou mentir, tem uma pessoa, frequentemente na minha boca, mas tá em análise no coração, respondendo sua pergunta, se ela é minha namorada? Não é não, hein? Ela é a próxima ex, sexualmente incapaz de fazer o amor que cê fez. Enquanto cê não volta, vai ter próxima e a próxima e próxima ex, sexualmente incapaz de fazer o amor que cê fez. São só te amos que eu nunca amarei, até a próxima ex. Aqui não pode parar, puxa uma no cabo da outra, chama! Eita, som! Que saudade, amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não perdo mais Minho coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais Vivi sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Jaldo Rodrigues, inconfundível Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Ficar sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos O sonho tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais Vivo em sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Não perdo mais Bom pessoal, hoje ficamos nesses 12 minutos Jaldo Rodrigues, sucesso total Estamos aguardando o Jaldo Rodrigues na nossa carreta live Top show Mais de duas horas Com nossos amigos sempre prestigiando todos os cantores Com muito carinho Às 19h, pessoal do Chat Love Valeu, abraço a todos E aí E aí E aí E aí